No evangelho de hoje a temática é o jejum, uma prática muito comum entre pessoas religiosas e a quaresma é um tempo propício para esta prática. Mas de nada vale passar a quaresma sem comer isso ou aquilo se a gente continua falando mal dos outros, alimentando óleos, rancores, sendo ranzinzas, injustos, pesando a vida dos outros com os nossos comportamentos diabólicos. Sim, é absolutamente recomendável o jejum e a abstinência pois são práticas que educam a nossa vontade. O sacrifício que impomos ao corpo repercute na dimensão espiritual. Ao fazer o propósito de não comer alguma coisa que você gosta, por exemplo, você se fortalece para aprender a renunciar a outras situações do dia a dia. Mas juntamente com a abstinência do alimento que você escolheu, coloque um jejum de comportamento, fazer o propósito de evitar a fofoca, a maledicência, fazer o compromisso de ser mais amável no trabalho, mais gentil com as pessoas, observar melhor as necessidades dos que nos rodeiam, sem medo de errar. Deus se alegra muito mais com a mudança de comportamento do que com a nossa capacidade de ficar 40 dias sem comer e beber isso ou aquilo. Jejum que se limita a ser uma restrição alimentar é dieta. Até os não religiosos são capazes de fazer. Desvinculados da dimensão mística proposta por Jesus, nossos sacrifícios podem até emagrecer o corpo, mas não fortalecem a alma.